Estamos de volta para a segunda parte do Direito a Falar. O convidado de hoje é Jorge Neto, advogado, candidato abastonário da Ordem dos Advogados. Jorge Neto, como é que avalia o trabalho feito pela Ministra da Justiça até este momento? Bom, eu penso que a Ministra da Justiça é uma pessoa bem intencionada e confesso que criei algumas expectativas sobre o trabalho que ela ia desenvolver, até porque conhecia a sua intervenção pública na área da Justiça e realmente a boa parte das suas ideias e do seu pensamento. Eu não tinha nenhum reparo, nenhuma objeção a fazer. Do ponto de vista concreto, decorrido mais de um ano de atividade deste governo, eu, de facto, sinto-me desiludido com a ação da Ministra da Justiça. Porque, desde logo, tem havido, a meu ver, algum zig-zag do ponto de vista das medidas de reforma a empreender. Estamos a recordar, em concreto, o apoio do mapa judiciário, onde já vi três ou quatro projetos de reforma e todos eles ainda, a meu ver, arredios daquilo que deve ser uma efetiva reforma do mapa judiciário. Vi a instalação de alguns tribunais que me deixam, afim, a maior das perplexidades. O tribunal ligado à área da concorrência, situado em Santarém, quando o que justificaria era que um tribunal desse tipo estivesse sediado em Lisboa. E vi, por exemplo, a questão do apoio judiciário, que foi aquela que mais me tocou profundamente, resolvida de uma forma que eu considero insensata, que foi, de facto, remeter para a Procuradoria de Estado da República um conjunto de processos, relativamente aos quais poderia haver aqui ou lá uma ou outra decisão de ilícito, mas que, na generalidade, representavam apenas lacunas da lei ou equívocos de interpretação, enfim, dos próprios regulamentos. E, portanto, de uma forma geral, eu creio que a ação da soberanista da justiça não tem sido a mais positiva, no sentido de empreender aquilo que era necessário, que era uma reforma efetiva da justiça em várias áreas e em vários setores. No conselho, inclusive, ao Código de Processo Civil e ao Código de Processo Penal, já há algumas medidas que estão, neste momento, a ser trabalhadas e que já vão sendo anunciadas, enfim, um pouco às pinguinhas, mas confesso-lhe que estou um pouco cético relativamente a isso, porque, sem prejuízo de haver melhorias que possam ser introduzidas numa ou noutra área específica, eu penso que era preciso uma visão global e uma visão de reforma de fundo dos principais instrumentos do direito, da lei adjetiva, concretamente do Código de Processo Civil, que, a meu ver, não estão a ser acalculados nesta reforma. E digo isto porque, ao longo dos últimos 30 anos, assisti a dezenas de reformas de processo civil, todas elas com a marca e com a chancela do Ministro da Justiça de então, que se revelaram completamente infrutíferas e improvícuas do ponto de vista do resultado. Havia algumas reformas anunciadas em termos de reformas do século da justiça, mas foram um perfeito flop. Na prática, não resolveram nada, em nada, os problemas centrais da justiça. Pelo contrário, a justiça hoje, indiscutivelmente, está pior do que estava há 30 anos atrás. Bom, e face a isto, eu creio que era preciso uma visão global do problema da justiça, desde logo do problema macro da justiça, que eu já referi, que é o problema da gestão do sistema judiciário do Conselho Superior de Administratura, realmente ao qual eu não ouço, enfim, ou não vejo, não tenho notícia de qualquer indicação de alteração desse status quo, é para ficar tudo na mesma, e fica tudo na mesma a justiça seguramente que não vai melhorar por aí, mas também no domínio das leis adjetivas, onde era preciso, de facto, intervir, nomeadamente com o processo civil, que aquele tem mais a ver com a economia e com as empresas, onde era preciso simplificar o processo, agilizar as regras, tornar o processo mais célebre, mais expedito, para que ele fosse, para que, efetivamente, a justiça fosse amiga da economia, como dizem os empresários, enfim, reiteradamente, eu não vejo, não vi, não conheço, até este momento, nada de concreto que nos permita afiançar que isso vai, efetivamente, ocorrer no final desta micro-reforma que está em curso, mas veremos. Portanto, de uma forma global, o saldo que eu faço até este momento é um saldo muito negativo, porque é um saldo que se traduz por uma ou outra medida aleatória, muito conjuntural, muito episódica, sem atender às questões estruturais da justiça, que são, efetivamente, como referi, a questão da macro-estrutura do Conselho Superior de Maestrutura, que é preciso reformular, porventura até indo ao ponto de necessitar de uma revisão constitucional, face aos poderes que estão conferidos ao Conselho na Constituição da República Portuguesa, mas que é fundamental atacar para resolver, de uma vez por todas, a gestão e a eficácia da justiça, mas também no concerne, enfim, às questões conjunturais, que são as leis adjetivas. Ter, de facto, uma visão de futuro, uma visão mais prospectiva e, sobretudo, mais pragmática daquilo que é necessário introduzir nas reformas do processo civil e do processo penal, para que a justiça seja mais célula, seja mais rápida e, sobretudo, que a justiça seja mais justa, que seja mais igual, que não trate de forma desigual ricos e pobres, que, infelizmente, é o que acontece hoje e, porventura, irá continuar a acontecer no futuro. Parece-lhe, portanto, que não há nem estratégia e nem resultados. Eu penso, seriamente, que há uma boa intenção da Ministra relativamente a esta reforma, mas não há uma estratégia consequente, consolidada, consistente relativamente à reforma da justiça e, sendo assim, temo que no final da linha tenhamos mais uma micro-reforma que, no final, não vai resolver em nada os problemas estruturais da justiça em Portugal. No caso do processo penal, uma das propostas passa por limitar aquilo que se designa normalmente os expedientes dilatórios, os recursos em cima de recursos, em linguagem popular. Concorda com esta medida? Bom, eu acho que qualquer solução que passe pela diminuição ou pela limitação das garantias dos cidadãos é uma solução que tem que ser pensada de uma forma muito séria. Porque é muito fácil dizer que se eliminou recursos, mas pode estar em causa a liberdade de um cidadão, pode estar em causa, enfim, a sua vulnerabilidade, pode estar em causa o seu bom nome. E, portanto, limitar recursos pode significar deixar com uma chancela de ignóbil, de criminoso, alguém que está inocente. Mas tem que haver um ponto de equilíbrio entre o recurso e o limito ao recurso. Exatamente. Isso, a meu ver, é grave. Agora, eu penso que também têm que ser evitados expedientes que possam constituir instrumentos dilatórios do funcionamento dos processos judiciais. Por exemplo, vou-lhe dar o exemplo mais comezinho, que é o recurso para o Tribunal Constitucional, onde se fala hoje, enfim, numa série de medidas, de suspensão, de interrupção da prescrição. Eu não sei por que carga de água, é porque relativamente aos recursos do Tribunal Constitucional não se define de uma vez por todas que o seu recurso tem por norma o efeito devolutivo e não o efeito suspensivo. Se definisse, a priori, que o recurso para o Tribunal Constitucional tinha efeito devolutivo e não efeito suspensivo, evitavam-se uma série, uma miria de casos que proliferam por este país fora, em que o recurso para o Tribunal Constitucional funciona apenas como expediente dilatório para propostar uma decisão de uma terceira instância jurisdicional, porque o Tribunal Constitucional passa a ser a quarta instância jurisdicional. Se houvesse esta posição clara, inequívoca, de definir que o recurso tinha efeito evolutivo, arrumava-se a questão do recurso para o Tribunal Constitucional. Como, aliás, sabe, o Tribunal Constitucional tem depois sempre uma primeira fase em que avalia da viabilidade desse recurso, da sua admissibilidade ou não, e na grande maioria dos casos indifere o recurso, porque ele não se enquadra, enfim, dentro do contexto que permite o recurso. Mas, entretanto, ganhou-se tempo. Mas se determinasse, a priori, que o recurso para o Tribunal Constitucional tem efeito devolutivo, e só excepcionalmente, admito que pode existir em casos excepcionais, efeito suspensivo, arrumavam-se todos esses casos que andam aí na berra, que estão na primeira página dos jornais. Eu não sei porque é que não se vai por este caminho mais simples. Em vez de, como a atual Ministra da Justiça defende, um novo esquema labiríntico de interrupção, de suspensão da prescrição e outras coisas do género, que naturalmente vão criar mais complexidade, mais dificuldade, mais recursos, mais litígio, mais advogados a verem, efetivamente, onde é que a lei é omissa ou é lacunosa para poder, aqui ou lá, encontrar uma outra interpretação da lei. Acho que temos que ser, sobretudo, claros. E o que falta muitas vezes em Portugal na produção legislativa é essa clareza. Realmente ao Tribunal Constitucional eu já lhe apontei esta solução, relativamente a outras haverá seguramente outras soluções. Agora, fique claro, eu não defendo soluções que sejam securitárias e que ponham em causa os direitos liberados e garantias de cidadãos, porque acho que uma das funções fundamentais de um bastonar nas advogadas é defender, se porventura a primeira, os direitos liberados e garantias de cidadãos. Contrariamente, sou contra qualquer solução securitária e primária, que muitas vezes é ajoeirada na comunicação social e sou contra naturalmente soluções que ponham em causa a legitimidade que os cidadãos têm de recorrer à justiça, de recorrer aos tribunais e defenderem os seus direitos até à última instância. Sou contra isso. O que sou é a favor de soluções simples, claras e enxutas, como esta que agora lhe apresentei relativamente ao recurso para o Tribunal Constitucional. Pinto Monteiro foi um bom procurador? Eu só tive a oportunidade de dizer foi. Na minha perspectiva, eu tive a oportunidade de o acompanhar ao longo do mandato, inclusive de ter algum contacto pessoal com ele e tenho a dizer que Pinto Monteiro de uma forma geral cumpriu com a função que lhe competia de exercer com dignidade e com elevação um cargo de elevadíssima responsabilidade como é o cargo do Procurador da República. Eu acho que Pinto Monteiro prestigiou a magistratura, prestigiou o Ministério Público, prestigiou a Justiça em Portugal. Poderá aqui ou acolá ter tido uma outra nota menos positiva? Eu penso que a crispação com o Sindicato do Ministério Público não foi positiva, não direi que foi por iniciativa dele ou que ele foi o principal responsável, mas é óbvio que o envolvimento do nome dele com o Sindicato e, enfim, aquela troca de galhardete entre ele e o Sindicato ou o Sindicato e o Procurador da República não foram positivas para mais no Ministério Público e talvez a nota menos positiva. Realmente ao mais, acho que com as dificuldades ingentes que um Procurador da República tem que dirimir os problemas que lhe são suscitados, controversos, polémicos, eu acho que no essencial Pinto Monteiro esteve bem. E ao contrário de que alguns dizem que ele saiu pela porta pequena, eu entendo que Pinto Monteiro não saiu pela porta pequena, Pinto Monteiro saiu pela porta grande, é uma estrada de carreira ilustre, um jurista de grande qualidade que eu já conhecia anteriormente do Supremo Tribunal de Justiça e que a meu ver sai prestigiado da função difícil, espinhosa, que desempenhou, que é a função Procurador da República. E não tínhamos ilusões sobre isso. A atual Procuradora que eu também elogio porque me parece que é uma pessoa de mente aberta, de uma visão rasgada, com uma experiência muito particular em determinadas áreas do direito, é quem eu, naturalmente, sou, é quem eu saúdo e quem eu desejo as maiores felicidades desse mandato, também terá seguramente os seus escolhos, os seus espinhos pela frente, como tiveram no passado com a minha Rodrigues e sou de Mora. Quais são os maiores desafios para a nova Procuradora? Bom, o Procurador, os maiores desafios, particularmente, é, de facto, dar um contributo para a afirmação da Justiça na sua plenitude como um elemento estruturante do Estado de Direito. Defendendo, naturalmente, a Constituição, defendendo a legalidade democrática, defendendo, também, naturalmente, a autonomia do Ministério Público, que está cometida na Constituição, mas tendo sempre presente que na última linha estão sempre os cidadãos, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. É isso que eu espero do Procurador da República, é que tenha sempre presente que os cidadãos estão sempre no fim da linha da atuação de qualquer poder, nomeadamente, dos poderes e das competências do Procurador da República. Muito bem, olhemos para dentro da Ordem, o que é que está por fazer na Ordem dos Adelantes? Muita coisa por fazer. Porque não foi feito? Ou porque os tempos são exigentes? Os tempos são exigentes. Ninguém espera de mim qualquer juízo de censura sobre o atual bastonário, porque eu penso que o atual bastonário ao final dos mandatos tem aspectos positivos, tem também seguramente alguns aspectos negativos, mas tem aspectos positivos. Eu penso que... Essa ausência de crítica é também um pescar do olho ao apoio de Marinho e Pinto? Não, não vou pescar do olho a ninguém, tenho uma boa relação com o Marinho e Pinto, como tenho com antigos bastonários, eu tenho o privilégio, até por força, enfim, das minhas relações profissionais, de conhecer praticamente todos os bastonários vivos em Portugal e conheço o pessoal e até profissionalmente e, portanto, tenho esse privilégio de poder produzir afirmação e um juízo sobre essas mesmas pessoas e acho que Marinho e Pinto têm aspectos muito positivos no seu mandato, desde logo na visibilidade que deu a Ordem dos Advogados, acho que isso é um aspecto positivo, a Ordem dos Advogados e o bastonário hoje são ouvidos e são escutados e Marinho e Pinto teve mérito nessa mediatização da Ordem, é evidente que algumas pessoas dirão nem sempre pelos bons motivos, também concordo, eventualmente aqui e lá, nem sempre pelos bons motivos, mas a reforma geral colocou a Ordem dos Advogados no mapa da comunicação social e nos tempos que correm isso é importante. Primeiro, só fazer aqui um parênteses antes de falarmos exatamente da Ordem também deste mandato, se gostava de contar com o apoio do Marinho e Pinto. Essa questão já me foi colocada, eu queria dizer-lhe que conheço o doutor Marinho e Pinto pessoalmente, tenho estima e apreço por ele, inclusive já conversamos os dois, já tivemos uma conversa dos dois, mas creio que o Marinho e Pinto terá... Depois de ter anunciado a candidatura. Já depois de ter anunciado a candidatura, não tenho, enfim, não faço segredo disso, tenho simpatia e apreço por ele, penso que é recíproco, mas creio que o Marinho e Pinto terá eventualmente na mente o apoio a uma outra pessoa ligada à sua área específica do Conselho Geral. não vou adiantar nada sobre isso, mas admito que possa querer apoiar uma outra pessoa ligada ao seu inner circle, às pessoas que o acompanharam ao longo destes seis anos. Eu não estou nesse grupo, nunca fiz parte dos órgãos da Ordem ao lado do Marinho e Pinto, nunca lhe dei nenhum apoio explícito e, portanto, não faço parte desse grupo, não sou do inner circle de Marinho e Pinto. Mas admito que ele queira, de facto, se essa é a circunstância de se verificar, que ele queira apoiar alguém do seu círculo mais próximo que é perfeitamente legítimo e perfeitamente moral. Mas também deixa-me dizer, eu não peço o apoio de ninguém e, aliás, eu quero e gostava de ter o apoio de todos os advogados, do mais humilde ao mais ilustre, do mais sábio ao menos preparado, do mais jovem ao menos jovem, eu quero ser o bastonário de todos os advogados. Mas nós sabemos que nestes tempos de mediatismo, como há pouco dizia, é importante em alguns nomes importantes. Mas, por isso, não viu, nem vai ver, ao meu lado, ao longo da minha campanha, a dar apoio explícito a antigos bastonários. Porque, por uma questão de princípio, eu não quero que isso ocorra. Quero ter uma posição de abertura total perante os advogados e de não estar, de alguma forma, vinculado a esta ou aquela criatura, ou este ou aquele rosto. Se os antigos bastonários me quiserem apoiar, falo-o livremente. Eu não vou pedir nunca o apoio de ninguém. Há pouco falávamos da questão da ordem, do trabalho que há para fazer, ou interrompi-o nessa altura? Há um trabalho enorme, um trabalho de grande responsabilidade para fazer, desde logo internamente, vamos começar por aí. Acho que a ordem tem que se reorganizar nos tempos que correm. Tem que se reorganizar porque tem que se preparar para os desafios do século XXI. E a ordem está um pouco ainda voltada para o passado. É preciso reformular desde logo o estágio, exigindo mestrado para o acesso ao estágio. E eu vou, naturalmente, pugnar para que isso seja feito rapidamente, porque não faz sentido haver uma minorização da advocacia relevanta à mestratura. Vemos os mestrados no SES, ou os candidatos a mestrados a ser exigido o mestrado, mas não é para os advogados. Isto não é admissível, até porque nos cria, secundariza a posição do advogado versus o mestrado. Isto também não é um certificado de incompetência às universidades portuguesas? Não, não é. Não é porque as universidades portuguesas são sujeitas ao processo de Bolonha e foi o processo de Bolonha que terminou que os cursos, em vez de terem 5 anos, as licenciaturas, passaram a ter 4, só que depois têm um mestrado e, portanto, é uma consequência do processo de Bolonha. Mas isso é que estamos à anterior licenciatura de 5 anos. Exatamente, até porque também se criou uma desigualdade. Quem era licenciado com 5 anos tem agora colegas com 4 que podem competir no mercado com ele. Isto não faz sentido. Portanto, o mestrado com acesso, com condição sine qua non para o acesso ao estágio, para mim, é fundamental e eu vou naturalmente pognar para que isso ocorra rapidamente. Mantendo-se o exame da ordem também. Os exames que estão já determinados, manter-se-ão, mas isto tem a ver com o requisito de habilitações académicas necessárias para se inscrever. no estágio e eu vou naturalmente conseguir essa alteração através de uma alteração do estatuto em sede própria que é na Assembleia da República. E depois alterar o próprio estágio. Eu acho que o estágio está muito ultrapassado do ponto de vista daquilo que é exigível a um advogado nos tempos de hoje. É um estágio que ainda está formatado da mesma forma que estava há 30 anos atrás. Quando eu fiz o meu estágio era praticamente o mesmo currículo, o mesmo programa, as mesmas disciplinas que hoje integram o currículo programático do estágio. São as mesmas há 30 anos atrás. Ora, isto não faz sentido porque a advocacia mudou. Hoje temos plataformas informáticas. É preciso saber informática, é preciso determinar a questão informática. Tem que haver uma disciplina obrigatória nos estágio sobre isso. Hoje é fundamental saber comunicar, porque o papel dos mídias, da comunicação, é essencial. Um advogado tem que ter uma formação específica na área duratória, da eloquência, da comunicação. Tem que ter uma disciplina nos estágio sobre essa matéria. Hoje é fundamental ter acesso a outros mercados, ter outras saídas profissionais, nomeadamente com clientes estrangeiros. É fundamental ser bilingue. Um advogado hoje tem que saber mais que português. Tem que saber inglês, francês, italiano, alemão ou até mesmo mandarim, porque não? É uma forma, uma ferramenta que lhe permite participar e intervir noutros mercados. Eu próprio tenho advogado muito fora de Portugal e se não tivesse o domínio das línguas que tenho, não teria seguramente essa oportunidade. E portanto, há todo um conjunto de ferramentas que eu penso que o estágio não tem proporcionado aos advogados e que eu tenciono efetivamente introduzir no currículo programático do estágio para lhes facultar a capacidade, as aptidões, as aptidões necessárias a enfrentarem os desafios dos tempos dois, dos desafios do século XXI. Isto tem que ser feito agora, isto do ponto de vista interno. É evidente que é preciso também racionalizar os custos e eu tenciono isentar de cotas os jovens advogados dos dois primeiros anos. Vou abdicar da remuneração, é um contributo também dou para isso, mas é preciso digitalizar alguns textos e algumas publicações da ordem e coisas que são feitas em papel e custam muito dinheiro. É preciso custar custos também? É, é preciso digitalizar, estamos na era de digitalização, porque é que devemos continuar a distribuir papel para os escritórios e os advogados não faz sentido. Eu também tenciono intervir aí, tenciono atualmente intervir do ponto de vista das parcerias internacionais. As coreans advogados têm um brand name importante, têm que capitalizar o bom nome que têm e têm que fazer a formação em parceria com universidades portuguesas, mas também com universidades estrangeiras, brasileiras, por exemplo, angolanas, moçambicanas, para levar a cabo a realização de seminários, conferências, que possam também constituir um meio de arrecadação de receita financeira para os advogados. Portanto, é este cosmopolitismo e esta modernidade que eu quero, de facto, introduzir no seio interno da Ordem. Externamente, eu quero que a Ordem seja, de facto, uma instituição prestigiada, respeitada, credibilizada, com um bastonário que seja ouvido e escutado em todos os azimutos, mas que seja recebido pelo cidadão anónimo, mas também pelo Presidente do Supremo de Justiça ou pelo Presidente do Conselho da Administratura, pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, Ministro da Justiça ou pelo Poder Político na Assembleia da República. Quero um bastonário que seja uma entidade respeitada e respeitável. É esse o meu objetivo. Acha que há muitos advogados em Portugal? Advogados a mais em Portugal? Não acho, tenho a certeza. Essa é uma das matérias que mais me preocupa, porque há anos que me percebo da massificação da profissão, há anos que me percebo de alguma inércia da parte da ordem dos advogados, das instituições da ordem relativamente a essa massificação da profissão, eu penso que é tempo de dizer basta. E como é que isso se resolve? Não se resolve com que não há nenhum toque de magia para resolver o problema num ápice. Eu também não tenho, eu não sou mágico e portanto não tenho nenhuma capacidade de resolver o problema no curto prazo, vamos falar claro. Acho que a questão é resolver-se-á a prazo com o próprio mercado a funcionar, mas é preciso a curto e a médio prazo introduzir algumas medidas e limitar uma atitude mais interventiva, designadamente, falando com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça para limitar as faculdades de direito, ainda há cerca de duas dezenas de faculdades de direito em Portugal, privadas e públicas, é um exagero, designadamente, elucidando os cidadãos, a comunidade, os encarregados de educação, os alunos, das dificuldades do exercício da advocacia em Portugal, da sua difícil empregabilidade, um conceito hoje que está muito na voga, é por dizer isto às pessoas, há advogados em situação precária, há mais de 15 mil advogados a viverem com menos de 1.500 euros por mês, é uma sensacionalidade que já foi relatada na imprensa internacional e ainda há dias vi o Economist, a revista prestigiadíssima Economist, a relatar o problema do excesso de advogados em Portugal. E portanto, num país sob assistência financeira, como é o caso de Portugal, em crise, em recessão profunda, com penúria absoluta da parte das empresas, com insolvências a crescerem todos os dias e mesmo os cidadãos contribuintes com dificuldades enormes, com uma carga fiscal pesadíssima. Obviamente que a senhora da advocacia não é a melhor e há advogados com imensas dificuldades e eu estou preocupado com esses advogados que são sobretudo, é bom dizê-lo, os jovens advogados. Eu estou sinceramente, seriamente, interessadamente preocupado com eles. No nosso tempo, foi um prazer que recebê-lo aqui no Direito a Falar. Jorge Neto, advogado, candidato a bastonária da Ordem dos Advogados nesta edição do Direito a Falar que regressa de hoje oito dias uma parceria sempre com a revista Advogados. Aproveite esta semana.